Você é o próximo, Zaratini. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, queria cumprimentar a todos, hoje vamos ter uma sessão muito importante, derrubar alguns vetos aí que foram feitos pelo governo Bolsonaro, particularmente o veto que trata da eficiência energética, que é um programa importante do setor elétrico para favorecer principalmente a população de baixa renda que não tem acesso a equipamentos mais eficientes como lâmpadas econômicas, chuveiros econômicos e principalmente agora a energia solar. E nós aprovamos aqui nesse congresso e foi sancionado um adendo, um artigo, melhor dizendo, a lei de eficiência energética possibilitando que as empresas utilizem esse recurso para a instalação de painéis de energia solar em prédios públicos, produzindo energia para a população de baixa renda. Nós, inclusive, estivemos com o ministro de Minas e Energia com o objetivo de discutir esse programa e fazer chegar à população de baixa renda esse importante avanço tecnológico que é a energia fotovoltaica, a energia solar. Então, vamos fazer hoje a derrubada desse veto. Também é importante, estamos aprovando aqui o PLN, projetos que vão destinar recursos à lei Aldir Blanc, uma importante destinação de recursos para a classe artística e para a cultura nacional. Então, é muito importante também essa aprovação. Mas eu queria dizer também do momento político. Nós estamos completando seis meses de governo Lula e o cenário no Brasil já é completamente outro, já é outra situação que nós vivemos. O Brasil vem se projetando cada vez mais no cenário internacional. O presidente Lula retomou uma diplomacia ativa e altiva, colocando o Brasil exatamente no lugar que ele deve estar, que é dialogando com os principais países do mundo e construindo uma política de paz internacional. Os esforços que o presidente Lula vem fazendo para que se alcance a paz na Ucrânia, na Ucrânia, são significativos. Ele, junto com a China, junto com o Papa Francisco, não tem medido esforços para que se avancem no cessar-fogo e em negociações que restabeleçam a paz. Internamente, o governo Lula, junto com o Congresso, deu importantes passos. Demos avanço aqui na reforma tributária, uma reforma que há mais de 30 anos se esperava. avançamos na nova lei do marco fiscal, avançamos na lei do CARF, reconstituímos os projetos Minha Casa Minha Vida, mais médicos, restabelecemos o Bolsa Família. Enfim, o Brasil está voltando a caminhar no rumo do desenvolvimento e da democracia. Mas precisamos também avançar no campo democrático. Não é possível que a gente tolere o golpe que se tentou fazer no dia 8 de janeiro. A tentativa de golpe que destruiu os prédios da Praça dos Três Poderes, que destruiu aqui o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, tem que ser investigada. Tem que ser investigada, porque não apenas aqueles que foram presos no dia 8, no dia 9, com a participação clara e evidente no golpe. Aqueles que foram presos depois, por identificação de através das câmeras. Mas nós queremos também que a CPMI instalada chegue aos efetivamente responsáveis por aquela tentativa de golpe. Há que se investigar, sim, qual foi o papel do senhor Braga Neto, qual foi o papel do general Heleno, qual foi o papel do general Paulo Alberto. Enfim, todos esses que participaram do governo, da cúpula do governo Bolsonaro. E se chegar, inclusive, a saber se houve ou não a participação do ex-presidente Bolsonaro nessa articulação golpista. Queremos saber tudo, queremos que o Brasil garanta a democracia, o direito do voto, o respeito ao voto, o respeito às instituições democráticas desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zaratini. Deputada Jandira Fegari, tempo de liderança da Federação. Obrigado, senhor presidente.